Eu sou a doutora Cris Anton, ginecologista, e vou falar para vocês um pouco sobre gestação e câncer de mama. O câncer de mama normalmente atinge mulheres numa faixa etária onde elas não menstruam mais, ou seja, próximos à menopausa. Mas existe uma população de 15 a 35 mulheres em 100 mil que podem desenvolver o câncer em idades mais jovens, e podem, por acaso, estarem grávidas quando descobrirem. Então, qualquer caroço nessa fase que você palpe na mama e que dure mais do que duas semanas, tanto na gestação como no puerpério, que é a fase em que você está amamentando a sua criança, você deve procurar auxílio médico para investigar isso, certo? As pacientes com câncer de mama e que estão grávidas, elas devem sim ser tratadas, seja cirurgicamente ou com quimioterapia, elas podem ser tratadas. A única coisa é que vai ser ajustada essa quimioterapia e o tamanho da cirurgia para você diminuir os riscos para o bebê. Então, é utilizada uma certa... as medicações que são usadas são usadas em doses apropriadas para essa criança que não traga nenhum prejuízo e as cirurgias são feitas preferencialmente no segundo trimestre, que também é uma fase um pouco mais segura para essa mãe fazer a cirurgia. Então, se você foi diagnosticada com câncer de mama e está grávida, você deve procurar, sim, atendimento especializado e deve, sim, ser tratada. Não tenha medo de ser tratada. Você vai ter o benefício de poder ser curada e sem ter o prejuízo para o seu bebê. Câncer de colo e gestação. A gestação é uma ótima oportunidade da gente colher o exame chamado Papa Nicolau, que é o exame que detecta as lesões pré-câncer e o câncer do colo do útero. Muitas mães acham que não se deve colher o Papa Nicolau, mas o Papa Nicolau faz parte da rotina pré-natal. E por que é mais fácil colher? Porque, normalmente, pela ação dos hormônios, a parte onde a HPV mora no colo do útero, ela fica mais exposta. Então, é mais fácil em que a gente colha, durante este exame, as células que potencialmente podem estar alteradas e que tenham o câncer do colo do útero. Algumas pacientes se assustam quando colhe o Papa Nicolau na gestação porque pode haver um pequeno sangramento. Mas isso não tem relação nenhuma com o bebê. Uma vez que a escovinha que é passada e a pazinha que é passada, ela é passada numa região fora, que não tem contato com o bebê. Então, é muito importante, se você está gestante, que você solicite ao seu médico, à sua enfermeira, que seja colhido o Papa Nicolau, por ser exatamente uma ótima oportunidade de você fazer esse diagnóstico. Se, eventualmente, você fizer o diagnóstico de um câncer de colo do útero, ele pode, sim, ser tratado durante a gestação. O tipo de tratamento vai depender muito da idade gestacional que você estará e também do estadiamento, ou seja, o quanto, o tamanho daquele tumor, o quanto que ele já se disseminou ali nos órgãos próximos ao útero ou ao colo do útero. Então, você tem a necessidade de ser avaliada por um especialista nessa área para saber qual é o melhor tratamento, mas não deixe de se tratar. Existe, então, tratamento para pacientes grávidas com câncer de colo do útero. Isso vai ter um impacto muito grande na sua sobrevida, no seu tratamento. Quanto antes for tratado, melhores serão as suas chances de cura também. Câncer de ovário e gestação. O câncer de ovário é um câncer que atinge as mulheres na faixa em torno dos 60 anos. Mas, eventualmente, a gente detecta em pacientes que estão grávidas algumas lesões nos ovários. A grande maioria delas vão ser lesões benignas, mas a gente nunca sabe, antes de tirar essa lesão do ovário, se ela realmente é benigna ou maligna. E não é possível colocar uma agulha, biopsiar esse ovário, porque existe o risco, se você fizer isso, de disseminar essa doença para toda a cavidade abdominal. Então, pacientes que estejam grávidas e que é detectada uma lesão ovariana, essas pacientes devem, sim, ser abordadas cirurgicamente. E o melhor momento para isso é no segundo trimestre da gestação, enquanto o útero ainda não está muito grande, e você já passou das alterações que podem acontecer no ovário no primeiro trimestre. Então, é sempre muito importante que esse tipo de lesão, esse tipo de alteração no ovário, seja avaliado por um especialista, porque existem diversos tipos de tumores ovarianos que podem ser benignos, que podem ser malignos ou até mesmo o que a gente chama de tumor borderline. E o médico especialista vai saber qual que é o melhor tratamento, qual a melhor abordagem para você nessa situação.